É mesmo, pô? Ah, procura aí, Brasil, ó. Eu quero 24 de gasolina. Pior que é no rabo, cara. Não é, não. É vivo. Levanta aí, levanta o rabo. Pode levantar. Levanta, pode levantar. Dezuz. Mentira, cara. Isso é sacanagem, ó. Quanto? Vinte e quanto? Pai, vinte e quanto, cliente? Pior é se ele olhar pra trás pra você e falar assim, gostei. É? É, ó. Aquele lá gostou, lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.